Eles se deterão por mim. Quando eles atacam, não se detêm por nada. É porque não há túmulos no Egito, Moisés, que nos trouxeste para morrer no deserto. Por que devemos morrer? Altemês! Aguardai quietos e vede a salvação do Senhor! A coluna de fogo é o sopro de Deus! Vamos! Vamos, atravessai! Atravessai! Não podeis, ó faraó, abrir caminho pelo fogo de Deus! Juntais nossas famílias e seus rebanhos. Devemos nos apressar. Ir para onde? Afogarmos do mar? Até quando o fogo deterá o faraó? Depois deste dia, nunca mais vereis esses carros. Não! Não quereis sobre as rodas deles! O Senhor dos Exércitos guerreará por nós! Vede como a tua mão é poderosa! Vede como a tua mão é poderosa! Deus abriu o mar! Ele está abriu o mar! Deus abriu o mar com o sopro de suas nareis. Leva-os por entre as águas Seja feita a sua vontade Abre as águas diante deles E barra nosso caminho com fogo Saiamos daqui Homem nenhum pode lutar contra um Deus Antes morrer numa batalha contra um Deus do que viver em vergonha Louvai a Deus e avante Louvai a Deus Livrai os deus do faraó Eita, ajuda-me Fechai a roda Puxa Puxa Por suas vidas Sua vida Valerá tanto O que é isso? O que é isso? Vamos! Moisés, sobe na rocha para que todos tenham esperança. Andai! O fogo se extingue. O fogo se extingue. O fogo se extingue. E a todos. Mas trazei-me Moisés com vida. Lança Zenriste! Avante! O fogo se extingue. 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 O fogo se extingue.